O presidente do PV do Ceará, qual é a tendência do PV agora que a Marina Silva foi para o Eduardo Campos? Vocês também podem fazer uma parceria? Nossa prioridade é a candidatura própria à presidência da República. E o nome que está posto aí é o Gabeira em primeiro lugar, mas tem outras alternativas. Agora, com relação ao apoio ao Eduardo Campos, essa é uma questão... é possível. É possível, sim. Agora, não tem nada definido, né? Porque, como eu falei, a prioridade é a candidatura própria à presidência da República. Por que é possível apoiar o Eduardo Campos? Só por causa da Marina ou não? Não, porque a gente já vinha conversando há muito tempo com relação à terceira via, né? O Eduardo Campos se apresenta como terceira via e pela proposta dele também, que tem muito a ver com o que o partido veio de pensar. Com relação ao Ceará, como é que está o PV? Ah, está muito bem. Nós estamos aí com o foro permanente de discussões com relação às eleições de 2014. Nós também queremos ter candidatura própria, a governador e ao Senado. E estamos aí preparando a chapa para deputado federal e deputado estadual. Está muito bem. Temos muitas filiações agora no final de setembro. E há uma perspectiva muito boa de a gente fazer um bom papel nas eleições de 2014. Mas você é candidato próprio ao PV? É o governo do Senado mesmo? A nossa prioridade é essa. Tem nome? Tem nome, mas eu não posso revelar, não. É surpresa. Tem nome, mas eu não posso revelar.